Pessoal, um vídeo bem rápido aqui, com alguma orientação, tá? Tem uma impressora L250, ela ao imprimir aqui na folha a suplemação, ó, ela tá borrocando aqui no final, deixando restinhos de tinta, aqui na arte, que vocês podem ver aqui ó, no cantinho do papel, ela solta alguns micro pinguinhos de tinta, ó, isso quando coloca na caneca, fica feio pra caramba, tá? Pensei que era algum defeito, que eu não tava conseguindo fazer, até tinha desistido de fazer algumas impressões, aí, vi alguns vídeos aqui ó, que precisa abrir a impressora, esse cantinho aqui ó, tá vendo ó, acumula muita tinta, que vai tirando o excesso com o tempo ó, eu coloquei o papel higiênico lá, pega um papel higiênico, coloca, deixa absorver ó, olha o tanto de tinta que saiu, ainda tem bastante tinta lá, pra eu remover ó, colocar o papel higiênico de novo, novamente ó, olha o quanto de tinta que tá saindo ainda, tá? Aqui se tá sugando muita tinta, pode ser algum probleminha na cabeça aqui da impressão, e outro procedimento que tem que fazer é esse aqui ó, dobra no papel higiênico, pega o carrinho, passa por cima dele aqui ó, vou puxar aqui pra vocês verem ó, já tinha colocado, olha o quanto de tinta que tá saindo aqui ó, isso aqui ó, deixa o papel todo sujo na hora de imprimir, e na hora de colocar a arte na caneca, vai fazer com que a caneca fique feia, tá? Pois eu vou postar aqui a impressão como é que ficou, beleza? Mas aqui, praticamente, de todas as orientações que eu vi, vai resolver esse problema de sujar o papel, beleza? Olha, fiz uma impressão, pra gente poder testar, aparentemente ó, não borrou ó, as bordinhas estão intactas, usei bastante tinta aqui ó, bastante qualidade, vamos passar essa arte pra usar a caneca, pra ver se os defeitos que tava saindo parou, que eram os pontinhos que estavam saindo, que não deveria sair porque tava caindo o restinho de tinta, vamos ver se com essa limpeza com o papel higiênico se resolveu, tá? vamos fazer um teste com a caneca, agora vamos esperar dar o tempo, remover a caneca pra ver como é que ficou a arte, acompanhar se deu certo. E aqui o resultado final da canequinha, ficou até boa, até boa qualidade, ficou boa, o respingo de tinta estava saindo no meio, não está mais, e é isso, então a dica do papel higiênico para limpar a cabeça da impressora, beleza? Beleza?